Fala galera, Elto aqui, e essa é mais uma gameplay de Black Meath Ucon, é a parte 4 do capítulo 5. Infelizmente tá chegando ao fim, pois já está no capítulo 5, e eu realmente tenho um pouco de receio de terminar o jogo por ele ser um ótimo game. Esse também é um bom capítulo, com um cenário diferente e abordagem mais direta, então vem que essa gameplay tá ótima. Brother, não esqueça de curtir, deixar um comentário, pode ser um emoji, e se você for novo por aqui, me dê a honra de ter você com o meu inscrito de dia, muito obrigado, valeu! Obrigado! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você está chegando, Andy. Enough about your brother. Se você quer muito sobre ele, por que não voltar para ele e me dar um descanso? Se você quiser, Mother, eu vou te ensinar a você para lente seu prontinho para salvar o pai. Se salvar ele? Ou essa montanha de descanso? Os dois são além desse plan. Mother, por favor! Eu estou te pedindo! O pai está em um pedaço, um pedaço que o meu irmão poderia cortar qualquer momento. Desde quando você começou a cuidar desse velho velho? Não acredito que você pode esconder seu desejo segredo de mim. Você deseja que você pudesse governar essa montanha com seu irmão, depois que nós estamos terminados. Isso não é verdade, Mother! Se isso fosse meu desejo, por que eu ia trazer esse mestre aqui para ajudar? Oh, mas... Words from cunning foxes. Você só quer que me transforme o meu fãn para um sorriso em seu irmão. Eu... eu tenho a minha vida para o pai. E para o seu amor por me levar. O meu irmão foi bom para mim, mas eu nunca iria para o meu irmão. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu acho que é o pai. Eu acho que é isso que nós merecemos. Eu não me lembro. Mas você... Por que você está aqui no momento? O R$%X. O R$%X. Eu não sou uma parte de sua família e eu sei que não tenho voz para isso. Mas PING me disse, a destino havia chegado. A destino que... A destino que não sabe o que ele é destinado para. O velhão deve estar bem por um corpo que se lembra com o nome. Você e eu ambos sabemos o que ele realmente é. Quando o tempo chega, seus filhos, seu marido, e mesmo esse mesmo palácio, poderão virar para asas. O que eu tenho que fearar de um pão só? Ele não é um combate para nós. Ele não pode nem rivalar o poder da minha fã. Quando a verdade é revelada, ele está aqui. Você não acha que isso é difícil? Uma espécie de dor. A verdade? A verdade de que? Quem é que você está falando? Eu ouvi que o Destinado tinha obtido todos os outros relicos. Raksasi, sua situação é grave. Você não vê quem mandou o seu retorno? O que esses relicos realmente costumam para o seu bom? Talvez, com esses esquemas e planos... Nós não se tornamos um pedaço para o seu retorno. Para outros, eu não me importo. Tudo bem, você é todo que eu me importo. Eu digo que nós devemos ir juntos. Eu adorarei que te adorarei, como quando nós estamos lá. Eu nunca pensava que um dia você seria o único que eu posso confiar. Eu estou desculpada. Vá, senta comigo e me diga o que fazer. Não deixe ele, Mãe. Não você vê? Ele está adorando você. Você ledger! Eu pedi para o seu apoio, não para o seu trechamento. Como você... Como você... A criança de um concubinado deve saber melhor as maneiras. Quando eu first crossed paths com ela, Você é um pai de um pai de um pai de um pai de um moro. Você não era mais o que um padrão de árbitro. Muita a pele de árbitro. Mãe, não me falo! Você é permitido. Vá, você é um maravão. Agora é melhor. Rokshasi, nós não estávamos tão perto da nossa época em Toshita Palace? Bem, sim, eu me lembro da idade, também. Nós fomos tão felizes lá então. O que é isso? Não tem um jeito aqui, é só meu oof. Você tem que saber antes de que você kiss. Você vai viver para repetir isso. Filthy loveli. Você não tenta tomar sua forma e me enganar. Meu amigo antigo, não é divertido? Nós não estávamos tão perto da nossa carnagem no fogs den? Você é horrível, Ford. Minhas palavras de verdade são perdidas em seus fãs. De verdade, meu oof. Vos revenções estão em todo lugar. Eu pensava que você tinha mais mentes. Quick on your heels, huh? Então, ladra, Let's teach this brazen adult era a lesson. Vile beast. Your savagery knows no cure. Não, mas você irá se comportar quando a água da água do Toshita derrubou. Essa vez, eu deveria fazer você um dos Revenants. O que vocês vão fazer você? Comprar, você que você não vai fazer isso. Tchau, esse jovem! Minyong, to infinity. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é?